Muita gente tá fazendo promoção por aí, mas com produto de mostruário. Mas aqui na Della Rara Design da Construção, você conta com quase 50 itens, com 45% de desconto. E não é um produto de mostruário, é um produto novo e exclusividade pra você. Falando em exclusividade, olha aqui ó, com 15% de desconto. Esse aqui é um produto exclusivo porque ele é importado, você não acha outro igual por aí. Eu tô falando pra área externa, glamour e sofisticação pra sua casa. Olha só, uma espreguiçadeira, mais a mesa, mais o estofado. Olha só, ela é de fibra sintética, pode molhar e também aqui o estofado é a prova de água. Não vai ter problema se você molhar, 15% de desconto. Olha só a coisa bonita isso aqui, esse balcão, também em ratão, numa fibra sintética, o vidro pra dar um glamour. Sofisticação por 15% de desconto. Agora vem comigo que eu quero mostrar esse pendente aramado de R$386,00 por R$273,00 apenas. É claro que aqui na Della Rara Design da Construção, que fica na Moussa Tobias 1015, perto da Faculdade Ayanguera. O telefone é 32375300, Della Rara Design da Construção. Produto exclusivo pra você.